A primeira ideia que nós tivemos foi preservar as paredes como uma ideia de manter o tempo, preservar a ideia da forma dos armazéis e depois deslocar completamente a casa para dentro, fazer nos dois topos, criar dois acessos que chegam do piso zero à cobertura, que tem uma parte vivida, portanto, e no fundo fazer uma espécie de espiral de possibilidade de movimento. Havia duas ambições aqui que se cruzavam de uma forma clara. Uma é que o terraço em cima é um terraço que é toda uma continuidade a esta matéria, quando essas duas casas cruzam, e a nossa ideia era criar uma grande plataforma com uma depressão em continuidade com essa plataforma, e essa depressão depois é cheia de água e faz a piscina. E para nós esse era um momento muito bonito, porque é uma desse terraço, tem-se uma vista sobre o rio, enfim, em Lisboa, é muito especial. Um grande espaço de liberdade. Aliás, é um terraço que não se alterou, a única alteração que fizemos é introduzir uma espécie de uma parede protetora para criar ali um espécie de momento de intimidade naquele terraço. E é um pouco uma homenagem ali a Rígido Bardot, podemos encontrar várias coisas, a Casa Malaparte. E essa depressão também nos servia para desenhar uma coisa que eu sempre tive um certo sonho, que foi desenhar uma baleia. Eu tenho sempre na minha memória as baleias acontecendo nos museus de história natural, tem sempre uma grande baleia pendurada na entrada do olo, atualmente é um olo de grande dupla altura, tem uma grande baleia. Eu sempre achei que poderia fazer uma baleia, e então fizemos esta baleia, que é no fundo o negativo da piscina, que tem esta forma muito sensual aqui dentro deste espaço. Depois este espaço também era regrado por duas escadas, nos levam ao piso superior e tinha um último elemento, que é uma pequena casinha, e essa pequena casinha destirava-se a ser a afinar o espaço. Depois desta galeria, que se tem estas duas escadas, também há esta ideia sempre de uma pessoa se poder movimentar de várias maneiras, ou de uma maneira mais livre, que é uma coisa que me interessa muito, esta ideia de as pessoas poderem movimentar-se com liberdade nos espaços. chega-se a uma galeria, essa galeria distribui depois em cima, para um lado, digamos, o lado mais miúdos, convidados, e do outro lado, a sequência de espaços dos pais, dos donos da casa, que é no fundo quarto, escritório, quarto de vestir, casa de banho. E portanto, no fundo este espaço agrega tudo, agrega toda a família, portanto qualquer pessoa que se movimente na casa, está sempre a participar no entorno deste espaço. E nos outros dois lados, criar uns jardins estreitos, que iluminam todo o espaço. A ideia é que a casa tenha estes grandes panes de vidro, e depois tenha umas janelas abertas sobre o exterior. Portanto, essas antigas janelas do armazém são aquilo que nos permite olhar para fora, mas aqui, de alguma maneira, também temos essa ideia de criar uma espécie de gap, e esse gap ser a liberdade interior. E também me agrada esta ideia de que estamos a trabalhar numa casa que é quase uma casa convencional, tem umas salas, uns quartos, e depois tem qualquer coisa que também retira desse contexto, dessa banalidade, e lhe confere uma muito maior liberdade e possibilidades de uso. Essa ideia de liberdade de arquitetura é uma ideia fundamental. A arquitetura, o que deve desenhar, são estruturas para serem apropriadas pela expressão. Nós nem sequer sabemos que os nossos edifícios vão ter a função para a qual as desenhamos. Esta casa pode vir a ser uma galeria de arte, um museu, um centro médico, pode ser muitas coisas, uma creche, pode ser muitas coisas no seu futuro, e ele deve ser apto para essa transformação com uma certa serenidade. Nós não podemos hoje desenhar espaços que se esgotam numa função. A função é uma coisa que o arquiteto usa, não é uma coisa para a qual o arquiteto trabalha. A função é uma coisa que o arquiteto usa, não é uma coisa que o arquiteto trabalha.